Música Tá estudando? Bateu aquela fome? Puri na golesante Música Para você cliente que já conhece a nossa livraria Muito encantada, estamos com novidades Os preços mudaram Temos várias novidades A estrutura da livraria também mudou Para chamar mais atenção dos clientes A praça está diferente Com gosto de colorir É, pôs mais de jeito de chamar a atenção Para você se distrair E estamos com uma super promoção também Que compre dois contos e ganhe um gibi E a partir da segunda compra Concorra a um cartão com descontos variados A partir de 20% até 50% E concorra a um super kit Contendo lápis de colorir, massinha Livros, contos e gibis Venha você também! Música Livraria da Esquina é uma livraria nova por ser clássica Então, você que fica em sua casa com o serviço O dia inteiro, dormindo no sofá Venha com esse nosso ambiente Livraria da Esquina Proporcionando lanches, refeições Até tem um parque para as suas crianças brincarem Para você ler Música clássica, cultura popular Larga dessa vida de mansa Maré mansa aí Venha conhecer novos e novos Vários conteúdos novos Para aprender cada dia a mais E com temas bons Vem conhecer nossa livraria! Música 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 Música